Qual é o Instagram de vocês? Fala o Instagram no chat aí. Eu vou olhar... Vamos... Não, não, não. Vamos ver se vocês têm... Alex Gongito, budista. Brasília, Uberlândia, Minas Gerais. Nunca esqueça de quem você é. Não tem uma foto do filha da puta, cara. Só tem a porra do cachorro aqui, cara. Porra, essa? Essa pequena parte... Chama-se felicidade. Não, não, não. De 31 anos de idade nas costas. Postando lá, ó. Não, 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 não. Nerd budista, cara. Você tá de sacanagem. Bonito, pô. Ó, o Luiz é bonitão, né? Luiz é bonito, ó. Eu menino de papai é... Olha aí, ó, Luizão. Pega, Luizão. Ó, interiorzão. Ogro. Olha o Luizão, galã. Luizão, porque blinder, foda-se. Titio Luiz e as namoradinhas. Ana Laura e as crianças. Quem tá cuidando? Que mais? Que mais que tem aqui? Breno Rodrigues, coordenador de mídia. Caralho, meu irmão. Olha esse bigode, rapaziada. Ô, Breno, como que você comete um crime criminoso? Um crime desse de postar com uma lapa de pé dessa aqui, uma foto dessa aqui, cara? Parece um Noia do filme do... É uma mina. Ah, não, é um cara. Caralho, eu achei que era uma mina, meu irmão. Foi mal. Parece a mulher que é a primeira e maiinha. Galã. Não, não, não. Dá uma nota de 0 a 10 ali. Não. Uma nota de 0 a 10 aí. Não, não. Vocês tão digitando 0 na maldade. Tão digitando 0 na maldade. Ó. Caralho. Pior que essas fotos é muito boa, não é, rapaziada? Olha isso. É muito lindo, cara. Ele não. Né? É que ele parece que tá fumando um crack aqui. Ah, isso aqui já é coisa de filha da puta já. De Noia. Eita lapa de nariz do caralho. Mano, isso aqui parece um pênis seu nariz, velho. Parece um saco numa cueca. Não quero zoar, não. Não é pra zoar. É bonito, pô. Bonito, pô. Olha lá, ó. Caralho, Joãozão. Isso aqui é... Não, não, não. Isso aqui é um baguinho de... Não, não, não. Isso aqui é... Quando você se sente feio, você posta a foto em conjunto, João. Tem que postar foto sozinho, que nem sujeito homem, porra. Não fica colocando um monte de gente que a pessoa tem que ficar adivinhando quem é você aqui, porra. Ah, é por isso que você postou com o pessoal ali. Agora tá explicado. Zero a dez, pô. Pô, bonitão, pô. Bonito, pô. Não, eu tenho a sensação que ele é um anão. Lindo. Oxi, que porra é essa? Achei que era uma mulher, pô. É um cara? Ah, ele é bonitão, pô. Com todo respeito aí, né? Ah, ele é bonitão, pô. Viana, né? Era o nome dele, cara? Ah, não. Aqui ele já tá meio estranho já. Parece que ele tomou um couro na rua. Aí ele tomou um banho rapidão e veio aqui nesse casamento. Tá meio... Tá ficando estranho essas fotos, tá? Tá com cara de assassino, mano. Não sei não, hein? Não tá, rapaziada? Rapaziada, dá uma nota de zero a dez pro Vitão aí, ó. Cara, eu olho pra esse cara aqui e eu já sinto o cheiro de churrasco, mano. Sabe aquele cara que fica na churrasqueira? Aquele cara gente boa, rapaziada? Sem zoeira, mano. Fernando, cara. Cara gente boa que fica na churrasqueira jogando a carne pro alto? É ele, cara. Eu consigo ver. Eu consigo visualizar isso, cara. Olha aí, ó. Posta comida. Isso aqui é um cara gente boa, cara. Isso aqui é um cara gente boa, cara. Isso é um cara gente boa, cara. Isso eu consigo ver. Eu consigo visualizar. De verdade, cara. Isso aqui dá pra ser... Ah, postando arma, filha da puta. Toma. Aí, ó. Será pra começar já, ó. Tá vendo aí, a Daiane? Vou pular a próxima foto aqui e se controla, hein? Toma aí, a Daiane, ó. Olha isso. A Daiane é muito linda. Não ligo. Olha aí. Quer deixar de sigilo? Eu deixo. Olha a Daiane, ó. Rica, rica. Mulher rica. Eita, seduzente. Quifo, 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 quifo. Vai. Maravilhosa! Tá banido. Tá banido. Não vou zoar ninguém. Não vou zoar ninguém. Noia. Isso aqui é noia, tá? Isso aqui é traficante, eu tenho certeza. Não é noia não, rapaziada. O cara é trabalhador, pô. Olha essa motona que o cara tá... Ô, me vende uma moto aí, mano? Caralho, me vende uma moto aí, mano? Ô, Lucas. Faz a boa aí. Ai, ó. Religioso, ó. Ai, rapaziada. Ó, bombado. O cara é foda. O cara é foda, pô. Faz a mãozinha aí, ó. Que Deus abençoe a tua vida, Lucas. Que Deus abençoe, viu? O cara é do bem, o cara é do bem, pô. Amor de Deus. Aqui já é noia de novo, já. Olha o Dufink aqui, ó. Não tem muito o que falar, não, né? Simplesmente um cavalo. Cara, o último aqui, ó. Ó, não zoa não. Rapaziada, de zero a dez. Dá uma nota aí pro Macolinda. É pra zoar não, pô. Pô. Bonito, pô. E ele posta no Instagram dele, ó. Caguei nas calças. Não zoa não, ó. Arábia o quê? Moderação! Ó, moderação não faz nada, cara. Não é arábia não, pô. Ó, ó. É o Macolinda. Feliz Natal! Feliz Natal! Atrasadinho, o Papai Noel estava louquinho esses todos os tempos. Então, o seu presente é o quê? É uma noite de nupças na minha cama. Convite a meu, a você. Alguém aí? Vem, vem. Vem pegar no saco do Papai Noel aqui. O Papai Noel te espera aqui. Ah, mano. Não, sem zoeira, mano. O cara tem uns 30 anos de idade, velho. Como que o cara vai ter uma namorada desse jeito na internet, rapaziada? Whisky tá no ponto, põe o gelo. Minha puta não vai na riachoeiro. Escondendo a minha cara de bala com a baixa. Baixinho na régua, tá meu cabelo. A novinha aparece até uma modelo. Ela foge comigo, escutando o belo. Pô, 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 adrenalina. Ela só, ela, só, ela só perde pro jogadelo. Calma, calma lá. Fumo na planta de mistilo. Ele, tá pronto que eu tenho estilo. Ela, molhada, aparecendo nilo. Eu pego de grota, eu vou mais jogar. Fumo essa planta, na hora eu cochilo. É que meu mano só pega o de guilo. É que meu mano só pega o de guilo.